O que é isso? Para mostrar que o troço é o cléico Daí está a instalação ali, o que sobrou do negócio Você que está usando uma fonte do Studio Jack 5, só que é de metal, né? Metal, 3,5 amperes, 12 volts, super potência Futebol Está curtindo? Valeu o kit? Como é que é? O kit é bom Está se adaptando bem? O kit é bom, máquina leve, o negócio funciona forte Só falta o tatuador agora Que é a peça que ainda está com defeito Tem que ser aprimorada Então vamos lá O kit é bom Ó, você sabe que no game, né? Meia hora é um tempo hábil, né? Para você montar Então, pegar o start aí e a gente iniciar o troço Então, tudo bem, então Você tem meia hora para montar o kit a partir do já, né? Já Então vai lá Um, dois, três Já Está valendo Então, a ideia aqui é mostrar que a pessoa tem capacidade, né? De montar, de... Tem um domínio Aqui você tem que provar que domina a máquina, né? Então, mesmo que você não comprou Você que está assistindo aí Mesmo que você não comprou Um kit do estúdio Você vê aqui as modificações Você faz adaptação Testa você mesmo aí, de qualquer lugar do Brasil E para fazer mesmo Para ver as instruções Tudo você entra Compre um curso na escola de tatuadores E passa a participar aí Mesmo que você esteja na Bahia Em qualquer lugar É possível você participar olhando os vídeos Que são como esse Só que esse é o game, né? Esse aqui não tem explicação Aqui é para provar que... Aqui aprende de verdade Não é aqueles cursinhos aí Que faz uma semana aí E já ganha um certificado de que não vale nada, né? Aqui o certificado aqui é provando mesmo Tudo em vídeo E no final um registro em cartório, né? Atestando que a pessoa é um profissional capacitado Com vídeos provando, né? Isso daí Então está aí o NDF Que está agora passando pelo game E tem meia hora Para montar todo o equipamento E testar na nossa... Na nossa pele artificial Para ver se eu traço o seu fino Se a... Se a instalação está perfeita, né? Enquanto isso, está o Anderson aqui Que está... Fazendo um decalque, Anderson? Isso, fazendo um decalque Para testar a pele artificial E a agulha que foi montada ontem Aqui no Metal Jack Aham Daí daqui a pouco já vamos Traçar ela aqui Enquanto o Lucas traça a Fênix na nossa pele Para também fazer o teste da agulha Legal! Então daí, acho que amanhã ou depois Já estão lá para fazer o game então Exato! Provando que já estão dominando aí a... Montar a máquina e montar a agulha ao vivo É... Aqui o negócio é provar ao vivo, né? Só aí... Porque o negócio se vira nos 30, né? Meia hora... É... Ali o NDF concentrado ali no... Na parte dele O que que em casa não estava tremendo aí? Justo agora Aqui, né? Não... O canal é... Não sentia pressão do negócio, né? Tem meia hora e esquece que tem tempo O negócio é ir fazendo... Concentra... A força está com você É... Concentração aí... Usar força... Usar força... Aqui ó... Com essas peças aqui... Ele disse que vai montar e ainda dá para fazer um rádio relógico com as peças que sobrar da maquininha Peça sobressalente... Você compra um equipamento e tem peça sobressalente É... Aí só o pó da máquina O cara caiu... Montendo as bobinas, né? Da maquininha... É isso aí, né? Beleza... E ali está o Lucas... Tudo bom, Lucas? Tudo bem Então agora você vai... Vai começar a usar a máquina pela primeira vez, né? É... Vamos ver o que vai dar Já aprendeu a montar as agulhas? Já... Então agora a gente vai ver se... Se já... Já a preparação... Aqui ontem nós já fizemos alguma coisa, né? Eu fiz a instalação... Mostrei que funciona... E agora você já vai treinando aí na pele... Mostrando para a gente... E vamos ver se você consegue fazer, né? A hora que estiver pronto... Chama para a gente provar, né? É... Aí vai para o game daí, né? Legal... Então voltamos ali ao NDF... Está valendo aí... Uma técnica que eu gosto de usar... É bom sempre a gente aprimorar o método... Apesar do método altinho... Do Jack ser o... Mais... Técnico possível... Mas eu gosto de usar o processo da eliminação... De cada peça que você está... Usando... Encaixando... Você vai fazendo o processo de eliminação... Daquilo que você vê que encaixa melhor... E daí você não se perde... Você coloca tudo manualmente... E depois vai fazer o ajuste... Só o aperto e o ajuste na... Na chave... De início você monta completo... Só manualmente... Legal... Não... Pode usar... Não... Pode usar... Pode usar... Pode usar... Pode usar... Não... Bom... Aqui já se passaram os seis minutos... E a máquina está aí... Já estamos matando... Está legal... Está pronto... Pode se concentrar... Não precisa mostrar nada... Para não perder tempo... Estamos aí... Chegando aos sete minutos... Agora... A montagem da mola... Um... 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 Estamos aqui... Então tá o NEDF aqui... O Anderson ali já está preparando o decalque. Finalizando o decalque, já está na pele artificial. E aqui está o Lucas, que já vai começar as primeiras... O primeiro contato que a pessoa tem com a máquina, já testa na pele artificial, aí já vai aprendendo com segurança. A hora que estiver bom aqui, daí sim a gente vai para a prática, num cliente já, à medida que o próprio aluno vai conquistando a confiança dos seus amigos, vai conquistando um público, vai aparecendo aqui na escola de tatuadores, e o próprio público vai decidindo aí quando a pessoa já está apta, vai assistindo os vídeos, e aí vai negociando um preço melhor, que acaba saindo mais barato do que uma sessão direta com o Jack Sim. Esse é um método bom que a pessoa vai ganhando fama também, vai aparecendo para o Brasil inteiro, e já vai fazendo a sua própria carreira aqui na escola de tatuadores, provando que, ó, o Enedef, ó, os 8 minutos e 42 segundos, aí meio na fase final, Enedef. A máquina já está pronta para o ajuste e aperto das peças. Aí, ó, rápido. Só colocar o último conector aqui. Aham. Acabou sendo esquecido. Aham. Terminamos de caldo. Aí, agora o Anderson fez uma carpa. Pegou uma carpa de exemplo aqui, só para testar o traço na pele. Agora vamos cortar aqui para dar certinho de lá, não borrar. Você já fez alguns testes na pele, né, Tio Fichal? Já, já fiz. O que você achou? Você já tinha experimentado alguma pele? Eu usei uma pele comprada por internet. Só que a pele nossa, aqui do Jack 5, ela é mais prática na aplicação da tinta, que a tinta pega melhor nela, pega muito parecido com a pele. Chega o mais real da pele, que é o mais real do benefício nosso. Aham. É, daí a gente tem condição, a ideia da escola também é fazer um laboratório, né? Exatamente. Onde a gente vai testando aqui, vendo que não dá certo. Se o negócio começar a não dar certo, a gente já troca, substituir o material, né? Exatamente. O que faz aqui, a gente testa aqui, prova que funciona. O que não funcionar, nós já jogamos janela abaixo também. Aqui a pele sendo usada, né? Como é que está aí? Difícil ou não? O que você acha aí? Não, tá bom. O primeiro traço. Ó, primeira vez, né, que você está usando a máquina? Primeira vez. Nunca tinha usado uma máquina de tatuagem. Bem encostado. Ó, então, ó, traço e o tracinho. Tá, tá, o tracinho é firme aí. Tá bonito de ver, hein? Bom. Às vezes, Luca, o tempo aí vai determinando, não precisa ser tão rápido, né? Só mais... Às vezes, mais lento, a perfeição melhora, mas está ótimo, está legal. Enquanto isso, René, até aí, no... Agora, a parte do aperto. Seus 10 minutos aí. Aperto das peças. Ajuste total. Chegamos a 11 minutos. E 36 segundos. E ele já está nos apertos finais aqui, né? Lembrando que tem meia hora pra testar como se fosse um cliente, né? Preparou a máquina e daí nós vamos testar na pele. Tem que sair um traço fino, a máquina tem que estar bem ajustada, tem que estar tudo certo, né? Estamos aí agora com 12 minutos. E o NDF aí na parte final. Piqueira, acabei de montar. Bora montar. A máquina está montada. Aí, legal. Vou montar a agulha agora e colocar pra ajustar. Vamos ajustar que estamos com 13 minutos. Aqui o nosso decalque. Agora é só começar a traçar. Tem que provar que o decalque pega na pele mesmo. Ó, é legal da pele artificial que essa daí pega o decalque. É idêntico a você trabalhar na tatuagem mesmo, né? Exatamente. Dá pra fazer o decalque e depois do decalque você põe a pomada. A pomada. E trabalha como se fosse a pele do cliente mesmo. Opa, legal Anderson. Então vamos ver na prática aqui a coisa acontecendo. O Anderson que já fez alguns testes, né? Começou a fazer os testes com a pele. E agora aqui estamos com o nosso amigo também, mandando ver. Oi? Olha. Lá no finalzinho. Agora o Enedef preparando a agulha. Lembrando que esse é um método Maori que nós adaptamos para as mais modernas técnicas. Então essa técnica é milenar. Porém, agora nós usamos nos aparelhos mais modernos de tatuagem, né? Que consiste o quê? Em você fazer uma amarração com agulha finíssima, pronta, preparada. E você definir conforme você quer, o tamanho de agulha, o tipo. Então essa técnica nós vamos ver ela mais apurada daqui a pouco. Na parte privada, né? Na parte dos alunos. Uma explicação bem detalhada de quantas formas tem de fazer agulha. Nesse caso aqui nós estamos fazendo agulha para traço, né? Uma agulha para você aí que está assistindo, não está conseguindo traçar fino tudo. Tem que aprender essa técnica aqui. Você vai ver que o traçado vai ficar outra coisa. Enquanto o Enedef termina aqui, nós já estamos em 14 minutos e 44 segundos. Aqui nós já vemos aqui a atuação do Lucas. E agora começando também o Anderson. Que já fez o decalque. E já está colocando o similar ao da pele. Logo, logo vocês vão ver o game do Anderson também. Provando aí que... Aqui se aprende a dominar mesmo as técnicas. E não existe milagre não. Existe treino, existe disciplina, né? Legal, está colorindo o centro ali, né? Bem espaçado. Mas por enquanto o Lucas vai fazendo o traço bem fininho. Que depois nós vamos fazer com outro tipo de agulha, né? O Anderson também começando. Fazer aí. Só carta. Feche da agulha. Ó, o Enedef fazendo. Isso daí a gente tenta puxar, porque a amarração tem que ser precisa. Ela não pode soltar no meio da operação. Quando a técnica é bem aplicada, ela segura mesmo. Aí o Enedef está provando que não solta, né, Enedef? Está tranquilo. Então, agora vamos ver a qualidade do traço. Lembrando que temos mais 4 minutos para a prova final. A parte final do Enedef, vamos dar a volta aqui. Colocação da agulha. Aí. Colocação da haste na máquina. Isso. De forma fácil e rápida. Sem se bater muito. Vai sair dentro do... Está dentro do tempo, né? Caste de mitinho, centralizada. Legal. Só para achar melhor. É, lembrando que essa técnica não usa borrachinha. Não usa borrachinha. É tudo um ajuste foi feito embora. Um ajuste de arruela. Está ok. 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 Agora a regulagem Vamos fazer uma regulagem legal 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 Então na hora de dedo calcar aqui Sabe fazer direito aí Um pouco de álcool Olha bem Olha bem Lembrando que não pode ser muito álcool Se não Borra tudo Beleza Já era um decalque usado Tranquilo Já da para fazer Tinta está aqui Beleza Pomada Pomada tem Ali ó Pomada tem ali Mais um pouco de tinta Olha aí O Anderson arrumando E vamos para o final aqui Faltando oito minutos finais Lembrando que se não sair o traço fino Não passa no game Daí tá Vai para Vai para o treinamento de novo Vai para a repescagem daí Pessoal também concentrado aí Vamos lá Arnedeste agora Lembrando que é a primeira vez que eu pratico assim Aliás, é a terceira vez que eu pratico na pele oficial Então de traço eu não sou bom Mas é só começar um teste eu não vou O desenho não precisa sair preciso É melhor que não Que dessa fazenda é melhor Seu público já está assistindo aí Vendo né Como é que está acontecendo O negócio Com água Com água Com água Com água Com água Tá tremendo devido ao nervosismo da filmagem Só o teste para o traço e não para a minha tremideira É É Está tremendo Falta 6 minutos Está muito Está muito alto Está muito alto Então Faltando 6 minutos Problema na biqueira né Daí a biqueira errada Ele está usando uma biqueira Ele está usando uma biqueira de pintura Estou tremendo Estou tremendo Estou tremendo porque eu não tenho a prática de tatuar De tatuar Nós temos que resolver Nós temos que resolver É Beleza 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 Está gravando Está gravando Está gravando Então ok Vou fazer mais uma Vou fazer mais de uma Estou tremendo É Então Está vendo borboleta, tá saindo com a precisão legal, passa assim a pomada, só que eu tremo ainda né cara, ainda tenho que praticar o curso né, terminando um pouquinho, além da montagem desse conteúdo, não tá linda a luz aqui do canal, tracinho finíssimo ó, tá ok, tá gravando, olha aqui então, tá aprovado, vamos tirar umas fotos pra ficar mais nítido né, então deu certo né, eu consegui tatuar, então você provou que você consegue dominar a máquina, eu realmente, eu tatuaria bem com essa máquina que você preparou, então achei que valeu, tá aprovado, isso já vai constar no seu currículo né, lá na tua página e tá aqui ó, saiu um tracinho fino, que o objetivo desse game era o traço fino, saiu agora, você não passaria, se fosse hoje um game de traço, você reprovaria, você sabe disso né, tem que treinar o traço, isso, então te aguardo no próximo game, vamos aí na aula de fazer traço né, e aí ficamos aguardando o seu desafio aí, a hora que você estiver preparado pra mostrar que você tá podendo fazer os traços com perfeição né, agora tem a pele aí, primeiro, primeiro teste passou bem, mostrou que manja da arte de dominar máquinas, e tá aí cara, parabéns, é isso aí o Enedete passando no primeiro game da escola de tatuadores, muito difícil não, o que você tá achando? É, o nervosismo, em casa foi mais cegado né, a gente faz um testezinho antes e fica mais relaxado, mas aqui, filmando, o troço fica, tanto é que no traço, na hora que foi traçar, eu comecei a tremer, coisa que você, normalmente assim, quando você tá fazendo sozinho e tal, você não, você fica relaxado né, mas isso é normal, sempre tem trancos, sempre tem tremedeiros, sempre pede uma coisa, acha outra, não, o importante é que dentro do tempo estabelecido né, você mandou bem, então tá, parabéns aí pela sua primeira conquista. Valeu. Aí o Anderson começou né, já tá aí na pele artificial, ó tá legal né, fechando. Você vê que sai com nitidez. Sai bem fino, dá uma limpada aqui pra você ver melhor. Então, você que estiver aí assistindo, tá afim de adquirir uma pele artificial, são cinco peles, dupla, dupla face, dá pra usar dos dois lados, já vem com decalque e aí, meu amigo, é só usar e curtir o negócio, ó. O traço sai fino mesmo. Isso ó, aqui dá pra ver bem, ó, dá pra treinar bem, pra quando você fizer na pele de alguém, você ter uma segurança né, não sair fazendo cagada aí na pele dos outros né. Pois é, passar um traço aqui só pra, isso tá, agora dá uma olhada. Tá nítido, tá, tá legal hein. Tá legal. E aí tá o Anderson o Anderson que tá aí próximo aí dos assiantes, já tá mostrando aí que já tá bem avançado. e aí Se inscreva. E aí, faltou um pouco de tinta, assim, tinta não dá. Aí, legal. Vamos acompanhando aí agora pra gente ver, né, como é que vai ficar aí, ó, o Lucas aí, primeiro dia hoje também testando a máquina. E aí, a pele, como é que é, Lucas? Difícil de fazer? Como é que tá aí? Nada. Deixa de bola. É? Funciona mesmo? Vou. Vamos ver aqui, quem? Não deixa ninguém sofrer, né? É, aí, ó, dá pra fazer com nitidez. É? Aí vai, né? Então, aguardo vocês aí pros próximos games. Por hoje é só, parabéns aí vocês. E o NBF hoje aí que, né, passou... Hoje já ganhou aí o título, né? E tá provando aí pra galera que, né, não tem terror. E aí... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...